Olá pessoal, a gente vai aprender na aula de hoje a fazer uma câmara de germinação de esporos de samambaias caseira, doméstica, muito simples, utilizando materiais muito baratos e que a gente tem em casa, em grande quantidade, que a gente normalmente descarta. Não sei se durante a vigência da nossa disciplina será possível observar os gametófitos germinados, mas mesmo que não dê tempo, eu tenho gametófitos já germinados aqui na minha casa, para as nossas aulas práticas, estes que nós estamos montando hoje, quando germinar eu faço o registro fotográfico e posto no AVA para vocês. Vocês continuam tendo acesso ao AVA na nossa disciplina, mesmo depois que terminar o semestre, tá? Então não se preocupem com isso, tá? Então vamos lá ver como que é. Asplênio Nidos FLEBÓDIUM AURIUM FLEBÓDIUM AURIUM PTERIS VITATA PTERIS VITATA PETIROGRAMA PTERIS VITATA Macrotelipteris, SP, duas espécies diferentes do gênero Adiantum, que são avencas. Pronto, pessoal. Então, vamos ver se a gente pega uma tomada legal aqui. Acho que está dando para ver, né? Aqui está com uma sombra da minha luminária, que não está ficando muito bom. Então, o que eu vou fazer? Eu vou transferir o esfagno, como vocês podem ver aqui com a pinça. Estou utilizando a pinça, porque ele gruda muito na mão. E estou transferindo uma boa quantidade. Aqui já é suficiente, tá? Uma boa quantidade para dentro aqui da minha câmara. Agora, o que eu vou fazer? Agora, eu vou ter que colocar a mão, tá? Eu vou acertar, vou distribuir, desmanchar esses grumos de esfagno. Esse material, mais uma vez, vou frisar, está seco. É esfagno comercial, que a gente compra em floricultura, tá? Então, olha só. Eu estou fazendo uma cama, revestindo o fundo da câmara mesmo, né? Deixa eu bater aqui, tá vendo? Com esse material. E é sobre ele que eu vou fazer a inoculação. Vamos usar o termo semeadura, entre aspas, né? Que, na verdade, não são sementes, são esporos. Mas é um termo que a gente usa até em microbiologia, né? A semeadura de bactérias. A inoculação, a distribuição dos esporos, dos inóculos. A gente empresta esse nome. Porque, na verdade, são propagulos, são partículas de propagação semelhante às sementes, tá? Então, o segundo passo agora é umedecer a câmara com o meu pulverizador. Vamos lá, então. Então, eu vou fazer... Por que eu estou fazendo e estou umedecendo agora? Para que os esporos, assim que forem inoculados, olha lá, já encontrem um ambiente propício para se fixarem, né? Aderirem, né? Por capilaridade. E já começam o processo de absorção de água com posterior germinação, tá? Agora, para fazer a coleta dos esporos, a técnica que eu vou utilizar é... Deixa eu pegar aqui um outro equipamento muito sofisticado, pessoal. Que é a nossa famosa escovinha de dente de avião, tá? Essa escovinha descartável a gente guarda. E tem várias finalidades, né? Uma delas, nós rasparmos o material incrustante de algas, de outros materiais, né? Criptógamos, né? E a gente coletar esses inóculos para diversos fins. Então, eu vou tentar mostrar para vocês. Eu vou recuar um pouquinho aqui agora na câmera. E vou pegar a primeira espécie. Que é esse Asplenium aqui, tá? Olha só. Essas linhas castanhas são os soros lineares da espécie de... Desse gênero Asplenium. É a espécie Asplenium nidos, que é uma samambaia de folhas inteiras. Como vocês podem ver, essa está seca. Muito cultivada, porque é muito ornamental, né? Muito bonita essa samambaia. Então, olha só. Não sei se vocês vão conseguir ver. Eu vou como se estivesse varrendo, né? Raspando. No nível dos soros. O que são os soros mesmo? É o coletivo. É o conjunto de todos os esporanjos. E vocês estão vendo? Está dando para ver, né, pessoal? Uma terrinha marrom, uma areinha sendo acumulada. Alvano, você tem certeza que só tem esporos aí? Não, eu não tenho certeza. Pode ser que haja também. Esporanjos inteiros sendo arrancados pela ação da escovação. Não tem problema, tá? Não tem problema. Eu posso pegar todo esse material e inocular tudo de uma vez na minha câmara de germinação. Por quê? Porque os esporanjos que, porventura, forem inteiros, poderão terminar o processo de maturação e liberarem os esporos ali na câmara e o processo de germinação continuar, né? Por que eu não vou ter esse preciosismo de fazer a separação? Porque, mais uma vez, o nosso objetivo é aula prática, ilustração e produção de material didático para as nossas aulas de biologia das criptógamas. Nós não estamos fazendo uma pesquisa sobre germinação de esporos do gênero asplênio utilizada para fins ornamentais. Nós não teríamos que ser muito mais criteriosos, rigorosos com relação à coleta dos esporos, tá? Então, é apenas uma análise qualitativa para mostrarmos a obtenção de gametófitos, tá? Vocês percebem que o grosso já saiu? Então, provavelmente, eu eliminei, né? Eu também esvaziei os esporanjos que já estavam maduros e fiz, com essa abrasão, fiz a remoção dos esporos soltos, tá? E agora, albano, você vai separar? Não, eu vou misturar com a outra espécie. Vou fazer, realmente, um coquetel, como falei para vocês, pegar tudo junto e inocular aqui na minha câmara, tá? Então, vamos pegar a próxima, que é grande também, que é o Flebódium aureum. Olha só, a famosa samambaia amazônica, ou amazonas, ou samambaia azul, né? Em alguns regimes de luz, as frondes apresentam uma coloração azulada, tá? Então, isso é um fenômeno óptico muito recorrente nas pteridófitas, nas samambaias, nas licófitas, até como a gente viu, né? Aquela, sei lá, ginela, chamada de, entre aspas, samambaia azul, né? Que é vendida por aí, comercialmente também. Vamos fazer o mesmo processo, ó. Albano, parece que esses esporos aí da Flebódium estão mais claros, estão mais amarelados. Sim, olha lá, dá para ver que tem uma tonalidade diferente. O que que pode ser? Pode ser um estágio de maturação anterior, né? Não estão tão maduros, ou uma característica da espécie, né? Os esporos, depois de maduros, são de uma coloração mais escura, mais seco, né? Mais desidratado. Lembrando que a folha anterior estava seca, então significa que eles estão bem desidratados já, né? De repente, nem estão viáveis mais, né? Mas eu tenho uma outra folha verde, a qual também será usada, tá? Então, olha só, essa samambaia aqui, essa samambaia Flebódium aureum, antigamente, né? Chamada de Polipódium aureum. É uma samambaia muito, vamos dizer, comum, né? Muito ruderal até, apesar de ser muito bonita. E tem pessoas que compram, né? Compram, pagam caro uma muda já formada. Mas ela realmente se propaga muito facilmente, aparecem muitos prótalos ao redor do vaso e produz uma quantidade muito grande de esporos. Como vocês podem ver, olha os soros ao longo dessa pina aqui, né? Não é a folha inteira, isso que é uma pina da fronde como um todo, tá? Você pode ver que é uma quantidade muito grande de material, de esporos que são produzidos, tá? Então, também já obtive uma quantidade boa de esporos aqui da Flebódium aureum. Pegar uma folha de Asplenium nidos, que não está totalmente seca, ó, está com os esporanjos já formados. Só que aqui os esporanjos são lineares. Mas, na anterior, né, no Flebódium, os esporanjos são circulares, né? Está vendo que é interessante? Isso é característica de gênero, de família até, muitas vezes, tá? São famílias diferentes, realmente. Então, vamos lá, continuar o mesmo processo. Vocês estão vendo? Essa folha não está totalmente seca e, realmente, os esporos são mais escuros mesmo, né? Em relação ao Flebódium, ó. Então, deve ser uma característica da espécie mesmo, tá, gente? Não é porque a folha estava seca, não. Dá para ver que está mais escuro, o marrom mais claro e, agora, o marrom mais escuro de novo, tá bom? Já está bom de Flebódium, já está bom de Asplenium. Vamos pegar, agora, a famosa samambaia de muro, samambaia chinesa, também nova... Isso que eu queria mostrar, tá vendo? Nessa espécie, Pteris vitata, os soros correm, são formados ao longo da margem da folha. E, ó, vou pegar a pinça aqui para virar um pouquinho a folha. Vocês vão ver que, ó, que interessante pegar com a pinça, a folha é levemente enrolada na margem, tá? Ó, ó, ela sofre uma pequena curvatura na margem, protegendo os esporanjos, né? Isso a gente chama de pseudoindúzio, não é um indúzio verdadeiro, ó. Tá vendo que ela é levemente curvada na margem? De certa forma, ocorre uma proteção, né, dos esporanjos que estão ali sofrendo maturação. Aqui é a nossa nuvem de esporos e, claro, né, deve ter esporanjos juntos que foram... Deve não, com certeza tem esses corpúsculos maiores, são esporanjos que foram arrancados inteiros durante o processo da minha abrasão com a escovinha. Mas não tem importância, como eu falei para vocês, eles também serão inoculados juntos e vão produzir, né, vão liberar os esporos naquela, na câmara, que serão utilizados também para fins de germinação. Então, mesma coisa aqui agora, vou segurar com o dedo e vou fazer a... Agora tem duas outras samambaias, uma macrotelipteres, também mostrar os soros para vocês. Vou pegar a câmera na mão, assim dá para... Ah, agora deu para ver, tá? Olha só, os soros são dispostos ao longo, um de cada lado, da nervura central. Olha só, vou ver se eu mostro aqui para vocês. Aqui eu tenho, então, um pedaço da fronde. Hoje nós temos esta subdivisão da RAC, aqui pode ser considerado um folíolo, mas ele também é subdividido em foliólulos, por assim dizer. Então, você tem a folha principal, o primeiro nível de divisão, o segundo nível de divisão e o terceiro nível de subdivisão. E nesse terceiro nível, vamos chamar assim de pínulas, né? Ou então de foliólulos, como algumas chaves trazem, você percebe que existe um esporângio, opa, um esporângio de cada lado da nervurinha central, colocando a pinça, ele foca na pinça, tá? Dá para perceber que é de dois em dois, né? Para lá, um para cá, e no meio passa a nervurinha central, né? Que é um feixe de tecido vascular. E essa planta nasceu espontânea aqui na minha casa, tá? A maioria delas nasceram, dessas plantas nasceram espontaneamente. Deixa eu ver se eu consigo diminuir, se eu consigo não, eu preciso diminuir, senão vocês vão ver. Como que eu vou fazer aqui? É o mesmo processo, tá? Bem, agora falta mais uma também que é nativa aqui da nossa região, que é a ptirograma calomelanos, tá? Então, eu peguei só um pedacinho da fronde, eu vou abrir. É muito fácil reconhecer esta samambaia, né? Apesar de ser muito parecido esse padrão de subdivisão da fronde, mas aqui na face abaxial, onde surgem os esporângios, percebam que eles surgem, esses pontos mais escuros são os esporângios, eles surgem entremeados com uma espécie de uma substância serosa, esbranquiçada. Tentar dar um foco maior. Então, em menor aumento, um aumento médio, ou mesmo a olho nu, você percebe que os esporângios estão imersos numa pasta branca, né? Que nas chaves falam que é uma substância serosa, esbranquiçada, amarelada, tá? Isso é bem característico dessa espécie, é uma espécie ruderal. A gente encontra essa planta crescendo em beiras de estrada. Aqui em casa elas aparecem em rachaduras de parede, aparecem nos buraquinhos, os buraquinhos que tem embaixo do vaso, para drenar água, né? As aberturas de escoamento, elas aparecem ali em grande quantidade. Eu tenho que arrancar, senão elas obstruem a saída da água, né? E são realmente muito comuns. Alô, melanos. Agora só me restam, só me resta, na verdade, raspar duas espécies de avenca. Também cresceram espontaneamente. As avencas, né? Pertencem ao gênero adiantum. Pertencem à família pteridace. Observem, eu estou me aproximando para vocês verem na margem da folha. Na margem, ver se eu consigo aqui mostrar. Na margem da folha, nas margens das folhas. Eu vou ampliar. Espera um pouquinho. Isso, olha só, né? Isso, olha só. Agora ficou bom. Dá para vocês verem que os esporanjos são marginais. Vamos ver se a gente consegue mostrar a dobra. Não sei se vai dar aqui, não. Acho que não vai dar para mostrar a dobra que ocorre na margem da folha. Acho que aqui está dando para ver um pouquinho, ó. Está dando para ver um pouquinho. Desculpem, né? O excesso de movimento. Está dando para ver que tem uma pequena dobra sobre o... Depois, a foto que eu vou tirar no microscópio, vocês vão entender melhor, tá? Olha aqui, está dando para ver que nessa reentrância da folha, vou ver se eu consigo diminuir um pouco aqui. Aqui, ó. No nível desse, na ponta da pinça, esse pequeno, tem uma dobrinha, como se fosse uma membrana que se dobra protegendo o esporanjo, tá? Então, seria um pseudoindúzio, não é um indúzio verdadeiro, ou, na verdade, o conjunto de esporanjos, os soros. Então, essa espécie de adiantum, vamos chamar de adiantum SP1, e essa outra, adiantum, folha mais escura, SP2, parece que está com os esporanjos mais maduros, né? E dá para ver melhor o pseudoindúzio, né? Essa película protetora dos esporos, dos esporanjos, perdão, né? Então, está aqui. Eu acho que a gente tem uma boa quantidade já, tá? Vamos reunir um pouquinho mais aqui, fazer uma montanha de esporos, esporanjos, aqui, para depois começar a inoculação, tá bom? Então, as folhas já raspadas serão descartadas, elas não vão servir para mais nada, e, a não ser que fosse uma planta rara, eu herborizaria parte da folha, ou colocaria na coleção junto com a planta mãe, mas, nesse caso, não é necessário. Então, novamente, umedecendo, ó, com a minha, meu pulverizador, que está com pouca água, tinha que ter colocado mais água, mas deu para umedecer, tá? E, agora, eu acho que a melhor forma é ir pegando com a pinça mesmo, porque isso aqui é muito fininho, entra na mão, né? Ir pegando com a pinça, ó, e, simplesmente, não sei se vocês conseguem, estou com a mão na frente, né, pessoal? Está fazendo uma bagunça aqui, eu vou colocar, posicionar a câmera aqui de outra maneira. Isso, tá? Então, o que eu estou fazendo? Estou pegando os esporos, ó, e estou, literalmente, nossa, caiu um monte aqui, se aparecer prótanos, vai ficar tudo ali, né? Estou, literalmente, semeando, né? Colocando-os, distribuindo-os ao longo do meu colchão de esfagnum, tá? Olha só. Como a ponta da pinça está úmida, então, ó, está grudando, está vendo? Está grudando. Quando eu vou ali, ele libera, porque o esfagnum já está bem umedecido, tá? Outra maneira de fazermos isso é, simplesmente, é, tomarmos, vou pegar aqui os esporos como um todo, né? Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Isso, consegui, ó. Ó, estou aqui, novamente, com os esporos, vou fazer uma espécie de um funilzinho aqui, né? Ó, e vou distribuir mais rápido, né? Ó, vou distribuindo, isso, em toda a superfície, toda a superfície do meu esfagro. Umedeço, umedeço mais um pouco, estou lá, ó, umedecendo, tá? Isso, está bem úmido agora. Você não tem, não pode deixar a água acumular como se fosse uma piscina, tá? É, porque daí você realmente vai apodrecer todo o sistema, tá? Então, vejam que não tem água embaixo sobrando. O esfag não, como eu já falei, funciona como uma esponja, absorve muita água. O que a gente vai fazer agora? Vai fechar, ó, vou pôr a travinha. Viu? Travou, né? Veio um doce aqui dentro, era bem fechadinho, tá? Essa abertura, essa vedação aqui lateral não é hermética, então há entrada de ar, há saída de um pouco de gás carbônico, entrada de gás carbônico, há trocas gasosas, que é o ideal, né, para a planta. Então, ela não está, ela está protegida da... para não secar, protegida, né, com relação à umidade, mas ela não está totalmente isolada do ambiente, tá? O que está faltando aqui, pessoal? A etiqueta, né? Que eu não vou colocar aqui em cima, para não prejudicar a incidência de luz, né? É um assunto para ser pesquisado. Os esporos de samambaia germinam na presença da luz ou na ausência de luz? Algumas são indiferentes. Tanto faz ter ou não luz. Quem vai pesquisar, quem vai trazer para a gente na próxima aula, tá? Eu vou cobrar de vocês, eu também vou pesquisar, eu tenho já uma ideia, mas eu vou complementar os meus estudos para a gente poder discutir isso, tá? Nós vamos submeter essa câmera doméstica em um regime de luz, luz natural. Durante a noite, vai ficar no escuro, durante o dia vai receber luz indireta, nada de luz solar direta, senão isso aqui vira um caldeirão realmente, né? Vai morrer tudo. Então, eu vou deixar aqui junto com as minhas outras plantas, vocês sabem que eu tenho uma mini coleção de samambaias aqui, né? Então, vai ficar sobre a bancada. Se vier uma frente fria, que aqui fica do lado externo da casa, e começar a ficar muito frio, eu vou recolher, por razões óbvias. Se continuar como está, vão ficar aqui mesmo onde elas estão, e eu vou fazer observação diária. Como a gente faz observação? A gente abre, dá uma olhada com uma lupa, vê se tem alguma coisa acontecendo, algum filamento esverdeado, alguma lâmina surgindo, e eu vou fazer o registro fotográfico para vocês. Beleza, gente? Então, essa aula prática foi sobre como montar uma câmara doméstica de germinação de espósios de samambaia, utilizando um recipiente, uma embalagem reaproveitada de doce, de pão, alguma coisa assim, devidamente limpa, e um substrato de musgo esfagnum, que é muito fácil de obter, de ter. Poderia ter usado outro substrato? Poderia. Poderia ter usado terra? Poderia. Mas fica difícil remover depois os prótalos para a gente estudá-los do ponto de vista morfológico, à lupa e ao microscópio. Tá bom, gente? Então, beleza. A gente vai discutir mais sobre isso nas próximas aulas. Então, um abraço a todos. Fiquem bem. Até. Fiquem bem.